7 horas e 32 minutos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia e chegou o momento da gente ir para o direto da redação de A Crítica. Vem comigo porque a partir de agora a gente vai conversar todos os dias aqui no Manhã no Ar com o jornalista da Rede Caldeirado de Comunicação, Dante Graça. Olá Dante, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo. Olá Adriane, bom dia, sempre uma honra aqui dividir esse espaço com você. A gente vai falar sempre sobre os principais notícias do dia, o que está sendo repercutido no jornal, portal e hoje a gente não pode deixar de falar, claro, da visita do ministro Sérgio Moro ao Amazonas. O que ele deve fazer aqui? O que está programado para essa segunda-feira, hein? É, Adriane, ele tem uma agenda bem extensa aqui em Manaus, ele começa abrindo o conselho do secretário de Justiça, depois ele vai ter reuniões separadas, é até o tema do sim e não de hoje, ele faz uma reunião com o governador Wilson Lima e depois faz outra reunião com o prefeito Arthur Neto. Ele vem nesse contexto da crise aqui do sistema prisional, de mais um massacre nos presídios do Amazonas e também às 14 horas ele deve visitar o Compage, que é o mesmo presídio onde aconteceu lá em 2017 aquele massacre com 56 mortos e agora também teve mais, acho que 25 mortos só lá no Compage nesse balanço todo aí de crise nesses dias recentes agora aqui em Manaus. Agora o ministro também chega em Manaus num momento complicado para ele, né? Ontem o Intercept, o Intercept Brasil, tem uma matéria assinada pelo jornalista Glenn Greenwald, que é dono de um prêmio Pulitzer, o maior prêmio do jornalismo mundial, revelou conversas dele com o procurador Deltan Dallagnol em relação à Operação Lava Jato, quando o Deltan acusava e o ministro, que na época era juiz, julgava esses casos, né? Então ficou uma situação muito complicada para ele, ontem ele chegou a se manifestar por meio de nota, mas aqui com certeza ele vai ter que se posicionar a respeito disso, né? Se ele vai negar ou não, porque ele não fez isso na nota. Então tem essa crise, essa situação local aqui para resolver, tem muita coisa para ser discutida, até porque ele traz a proposta do pacote anticrime, que trabalha também essa questão do sistema penitenciário, mas ele também tem essa situação própria para resolver, ele vem num momento turbulento para ele também. Até porque vai ser a primeira aparição pública dele depois de que vazou toda essa e começou a ter toda essa repercussão. E já há uma desconfiança há muito tempo que durante o processo de investigação da Lava Jato, ele teria feito vazamentos seletivos, né? De áudios, de conversas, até de informações que nortearam a imprensa durante a cobertura do caso. Mas de toda forma, o ministro, um dos principais assuntos, impreterivelmente vai ser essa crise no sistema penitenciário, logo no começo, o ministro chegou a dar uma declaração de que o governo do Amazonas teria perdido o controle do Estado. Depois chegou a fazer declarações de que precisaria ajudar. Será que ele deve assumir uma meia-culpa, né? Porque de acordo com as informações da própria setor de inteligência e investigação, as ordens para iniciar a matança aqui vieram de presídios federais, que estão fora do Amazonas. Ou seja, o problema não estaria especificamente só aqui no Estado, né? Essa questão é um problema de Estado, é um problema geral. A gente vê, se não tivesse, se houvesse um controle maior nos presídios federais, certamente esses presídios estaduais, não só aqui no Amazonas, né? Acontece, infelizmente acontece em vários locais do país. Os presídios são, na verdade, os grandes QGs, né? Os grandes centrais de operação dessas facções criminosas. Então, os presídios federais reúnem as principais cabeças e os estaduais, eles levam a cabo essas ordens que são dadas, né? Então, não dá para jogar só uma culpa para o Estado sem se preocupar com a sua responsabilidade também. A União também tem responsabilidade em relação a isso. A gente vê uma fragilidade muito grande do sistema nacional e que reflete, obviamente, no Estado. Nesses relatórios da inteligência aqui da CEAP, a gente vê duas peças fundamentais aí, que João Branco e Zé Roberto, que estavam em presídios federais, né? E de lá acabaram coordenando esse tipo de situação. Então, o ministro, além de abrir nesse conselho, vai estar com vários representantes, vários secretários de justiça de todo o país. Precisa-se chegar num consenso, precisa-se chegar numa proposta que, de fato, começar a construir uma ideia. Porque não dá para só jogar, não é só um encarceramento. A gente precisa ter uma política, de fato, prisional, que comece a anular esses grandes chefes de facções criminosas e que, desses que são menores, de menor potencial, que acabam sendo muitas vezes recrutados dentro dos presídios estaduais, eles possam ter um encarceramento mais... com caminho para seguir depois. Porque, senão, eles vão acabar sendo mais massa de manobra dos grandes chefes do crime do Brasil, né? Agora, Dante, durante esses encontros e como vai haver também a reunião com outros secretários de governo de outros estados, pode ser que ele anuncie algo importante, né? A gente vai ficar nessa expectativa de algum anúncio específico, de alguma medida eficaz, além de discursos. É, a gente espera que isso, de fato, aconteça. Ele ainda não sinalizou algo nesse sentido, né? Mas teve tempo aí para trabalhar essa questão, para saber... No pacote anticrime, ele até cita muitas facções. Então, a gente fica com essa expectativa de que ele apresente alguma coisa de concreto, né? Não teve nada ainda, não foi sinalizado nada nesse sentido, mas vamos aguardar. A gente vai ficar acompanhando. O Portal da Crítica vai estar em cima disso o tempo todo. Nossos repórteres, inclusive, já estão por aqui, já prontos para sair daqui a pouquinho lá para a abertura do Conselho. A gente vai estar acompanhando isso tudo e tudo que for anunciado lá, a gente vai estar aqui no Portal da Crítica em tempo real. E a gente vai acompanhar também pela TV, a rede calderada dessa cobertura, né? Porque a agenda dele oficial começa a partir das 9 horas da manhã, na abertura desse Conselho, e depois tem toda a programação, reunião com o prefeito, reunião com o governador de forma isolada. E a gente vai trazer a cobertura completa e, principalmente, se vai haver algum anúncio efetivo para o Amazonas e para o sistema penitenciário. Agora vamos mudar de assunto, que é um assunto que deve mexer com bastante gente. E quando se fala em WhatsApp, que é uma das principais ferramentas hoje de comunicação no mundo e aqui no Brasil, nem se fala, tem gente, inclusive, que tem várias contas de WhatsApp, né? Então, agora existe uma possibilidade, o próprio WhatsApp, a empresa, de processar pessoas que estejam utilizando o aplicativo de forma indevida. Esse anúncio já foi feito e essas regras devem mudar ainda esse ano, né, Dante? É, a gente, acho que todo mundo aqui já passou por isso, né, de chegar aquele número, começar a te mandar mensagem, a gente ficar, pô, quem é essa pessoa? O que está rolando aqui? Quem deu meu número? É, quem deu meu número para você? Aí, às vezes, você tenta responder e nem chega lá, né? É só um sistema de distribuição, um sistema bem invasivo, né? Porque o nosso número é uma coisa privada, uma coisa particular, né? A gente, em tese, só dá para quem a gente quer ter algum tipo de contato, mas vem esse tipo de invasão, muitas vezes por negócios, comércios. Na época da eleição aconteceu bastante também esse sistema de disparo em massa, que chegou a ser investigado. Então, assim, a gente, é legal a gente ver que finalmente o WhatsApp está tomando algum tipo de medida, porque deixou de ser um mero aplicativo, né? O WhatsApp hoje, ele não é só um, só um mero aplicativo que cada um usa como quer, né? Ele entrou, de fato, no cotidiano das pessoas, né? Então, é bom esse posicionamento do Facebook, que é o detentor do WhatsApp, essa preocupação é fundamental. O Facebook tem, vem tendo essa, essa preocupação constante de tomar medidas que possam respeitar o espaço, a privacidade do usuário, principalmente depois que vazaram dados ali do Facebook. Então, ele tem buscado várias pequenas medidas para fazer a diferença nesses casos. Eu espero que essa seja uma e também para respeitar um pouco mais a privacidade de quem está ali com o seu celular na mão e muitas vezes não quer ser tão incomodado assim, né? Olha, eu confesso que eu utilizo mais o Instagram do que o Facebook. O que eu percebo é que toda vez que eu vou, está diferente. Então, às vezes, você já tem até uma dificuldade de conseguir utilizar o aplicativo, né? A rede social, de tantas mudanças que tem justamente porque há muito processo de vazamento, de invasão dos dados. Você pesquisa uma coisa no Google, de repente, você abre o Facebook e está ali e fala, que história é essa? Não é do nada, né? É um sistema de inteligência que joga essas informações para você. E no WhatsApp, o principal problema é a geração de conteúdo em massa. Inclusive, existem algumas empresas, se você pesquisar de uma forma muito simples no Google, já vai estar lá a informação de que pode gerar. É conteúdo instantâneo para vários mails, né? Vários contatos, assim, de uma vez e eles ainda oferecem público. Se você quer atingir o público de mulheres, de homens, a faixa etária e isso é uma regra, não é permitido pelo WhatsApp. E tem gente que está pagando por esse benefício e tem gente que está conseguindo gerar. Então, agora essas pessoas podem ter contas bloqueadas e até suspensão. No período da campanha eleitoral, então, nem se fala, né? Não, ali era o tempo todo, né? E eles fazem, de fato, isso que você falou, eles fazem essa segmentação, né? Eles mapeiam o teu público e já vão direto, né? Como eles conseguem esse banco de dados, de fato, eu te confesso que eu não sei. Mas é uma coisa muito... Está cada vez mais profissional, né? Você busca, num mercado hoje, né? Que já se vende clique, que já se vende seguidor, vender esses disparos em massa também é mais uma dessas coisas que cria essa ilusão de alcance, né? Quem compra e quem compra, muitas vezes, eu não sei se consegue nem mensurar o resultado efetivo disso, porque pelo menos para mim, não sei se para você, Dani, mas quando a gente recebe, eu fico com mais raiva da pessoa que está me mandando do que necessariamente me sinto tocado. Pega, pega ranço. E não é muito difícil pegar hoje, né? É, não é difícil. Então, essa é uma ferramenta a partir do dia 7 de dezembro, é isso? A previsão de começar essa fase de processo já. Por enquanto, é só um aviso para parar de fazer esse tipo de publicação, né? De envio de mensagens, a partir de dezembro já vai ter punição. É, estão dando um prazo aí para o pessoal se adequar direitinho, né? Então, bora torcer para que, dessa vez, eles respeitem um pouco mais essa regra, mas a gente já sabe que lá na frente eles vão inventar alguma outra coisa e o Facebook, que é o detentor do WhatsApp, tem que estar atento, de fato, para essas mudanças de comportamento aí. Tá certo, Dani. Muito obrigada por sua participação no Manhã no Ar de hoje. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa. Para quem começou a acompanhar agora, o Dantica, jornalista da Rede Calderaro, vai fazer essa dobradinha com a gente diariamente para trazer os destaques do Portal e Jornal à Crítica. Ótimo dia, bom começo de semana para você. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. E olha só, agora a gente vai falar sobre a Receita Federal, que abriu hoje a consulta para o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2019. Mais de 2 milhões de contribuintes terão um valor a mais na conta esse mês. Coisa boa, né? Quem vai trazer todos esses detalhes para a gente é a Tamiris Kler, que a gente conversa mais uma vez com ela, que está ao vivo. Tamiris, onde essas pessoas que estão na expectativa, né? Quem não quer um dinheiro extra na expectativa de receber essa restituição, podem ter acesso, saber se já vão ter esse dinheiro aí na conta? Já dá para acessar pela internet. Já deve estar por lá, porque o horário que foi expulado pela Receita Federal foi às 9 horas, o horário de Brasília. Então, logo mais, né? Daqui uns 15 minutos, 20 minutos, já deve estar por lá. Já são 7h40 aqui em Manaus. Então, você acessa o site da Receita Federal, que é o serviços.receita.fazenda.gov.br, para saber se você já vai receber essa restituição. A maior parte dessas pessoas é de idosos. Então, são idosos entre 60 e 79 anos, mas também tem prioridade pessoas que têm algum tipo de deficiência. E como a gente sabe que esse público, às vezes, não acessa realmente a internet, então já anota aí o número que você vai ter que ligar para você saber se faz parte desse grupo. É o 146. E aí você liga para saber se sua restituição vai ser liberada no dia 17 de junho. Além dos idosos e também os deficientes, quem tem qualquer tipo de deficiência, tem ainda as pessoas que tinham caído na malha fina nos últimos 10 anos e já regularizaram a situação. Essas pessoas também vão ter algum dinheirinho já, já deve ter dia 17 de junho na conta, algum dinheirinho com umas correções, porque é importante dizer que tem algumas correções. Cerca de 1 ponto, alguma coisa aí, por cento realmente que você vai ter de correção do que você pagou lá no seu imposto de renda. Se demorar um pouquinho mais, acaba aumentando esse valor, vai para mais de 7%. Então, se você faz parte desse grupo, já dá para você dar uma olhada. É importante também para saber realmente se você acabou não caindo na malha fina, porque muita gente acaba descobrindo ali naquele momento. Claro que você vai ser notificado se você caiu na malha fina, se tem algum problema no seu imposto de renda. Se houver algum problema, se você estiver nessa lista e por alguma razão você não entender por que não caiu na sua conta, aí você pode ligar para outros telefones, você pode entrar em contato com qualquer agência do Banco do Brasil ou então você liga para alguns números. Vou dar só alguns aqui para que você possa anotar. Tem o 4004-0001, no caso das pessoas que estão na capital. Tem ainda o número 0800-729-0001 para quem está em outros lugares, quem está em outras cidades que não em capitais. Vão ser liberados mais de 5 bilhões de reais nessa primeira restituição, nesse primeiro lote. São mais de 2 milhões de contribuintes que vão receber esse valor. Então já é bom dar uma checada se você já não faz parte desses mais de 2 milhões de brasileiros que estão nessa primeira lista da restituição. Lembrando que tudo ainda vai ser pago ali de uma maneira gradual, tem todo um calendário programado para o resto do ano. Né, Adriane? Ou seja, se você não estiver no primeiro lote e tiver direito à restituição, ela vai chegar. Até novembro ela está chegando por aí. Muito obrigada, Tamiris, pelas informações. E quando se fala nas comemorações juninas, a gente lembra logo das comidas típicas que são uma delícia, mas que também é muito bacana. São os trajes típicos e as decorações das festas. Esses adereços movimentam o comércio amazonense. Os lojistas esperam aumentar as vendas em 5% em relação ao ano passado. O mês mal começou e vários itens juninos já começaram a desaparecer das prateleiras. Fogueirinhas, painéis e ornamentações bem características da época não podem faltar nas festas de quem quer comemorar a cultura popular. Mas sem sair do orçamento, claro. Os preços estão acessíveis, né? Eu estou comprando vários painéis para fazer a ornamentação, né? Fazer o painel, que elas amam tirar fotos, né? E eu estou levando essas gravatinhas aqui para levar nos acompanhantes, que são os filhos, os netos, né? As gravatinhas. E o bom é sair logo com o carrinho cheio para deixar tudo bem ornamentado. Está assim na média que eu estava procurando. Literalmente eu fiz o orçamento dentro da quantidade de pessoas que vão fazer e do tamanho do evento que vai ser feito. Então, assim, está de acordo com o que eu imaginei. A Câmara de Dirigentes e Logistas estima que nos próximos meses as vendas de itens típicos da época devem fazer o setor lucrar 5% a mais que no ano passado em Manaus. Já os dados nacionais mostram uma expectativa maior, de 14%. Em 2018, o mercado de ornamentações de festas juninas movimentou mais de 17 bilhões de reais. Nesta loja, no centro da capital, a preparação no estoque é para receber os clientes, além do mês de junho. A gente apostou em mercadorias para pelo menos abastecer até julho, mas a nossa expectativa é que enquanto o cliente estiver procurando, a gente vai ter. Mesmo que isso de forma reduzida. A Daniela trouxe o filho para escolher a fantasia da festinha da escola. Para ela, a tradição tem que ser mantida. A gente relembra a infância e tenta deixar as crianças não perderem nessa época. Brincar de correr, saltar os estalhinhos, comer comida típica. Para a gente é mais comer, comer comida típica. E o Arthur entra na brincadeira com tudo e já espera ansioso por toda essa diversão. Estou procurando a gravata e a fantasia. E esse chapéu usando também? Aham, também. Vai levar? Acho que vou. Gostou? Ficou bonito? Gostei. Ficou bonito, né? Aham. E de hoje até a sexta-feira, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, vai realizar uma campanha de renegociação. Quem vai trazer os detalhes ao vivo para a gente é a Juliana Silva, que vai trazer informações para quem quer participar. Como é que funciona? Quem estiver interessado, quiser renegociar os débitos, o que faz, Ju? Então, Dri, é o seguinte, as pessoas que têm débitos aí com mais de 30 dias no valor acima de R$ 100, podem ir lá fazer renegociação. E, ó, são aí, é uma campanha bem bacana porque, segundo eles, vai ter desconto de até 80%. E está distribuída em algumas zonas aqui da capital. A gente preparou, inclusive, uma arte para que você possa estar acompanhando de perto qual o melhor lugar, o melhor ponto para você ir, que fica perto da sua casa. A gente vai colocar essa arte a partir de agora e a gente já começa falando que vai ter lá mesmo na sede da AFEAM, na Zona Norte. E, quer dizer, fica lá na Constantinonere. E aí, na Zona Norte, tem no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinola, lá na Cidade Nova, no Centro de Convivência da Família Teonísia Lobo, lá no Amazonino Mendes. Agora, você que mora na Zona Sul, tem no Centro de Convivência do Idoso, que fica lá na Aparecida. Tem também no Centro de Convivência da Família 31 de Março, que fica localizado bem aqui no bairro do Japim. No Centro de Convivência da Família André Araújo, lá na Raiz. Agora, você que mora na Zona Oeste da cidade, pode se dirigir ao Centro de Convivência da Família Madalena Arcedal, que fica lá no Santo Antônio. Tem também na Zona Centro-Oeste, no Centro de Convivência, Maria de Miranda Leão, lá no Alvorada 1. Essa é a lista dos lugares onde as pessoas podem ir buscar essa renegociação. E é bom quando existe aí nessa campanha, porque muitas pessoas, infelizmente, por falta de planejamento ou por outros motivos, acabam não deixando de fazer alguma compra emergencial por falta de crédito. E aí, com essa campanha, você vai poder retomar o seu crédito, limpar o nome aí na praça, como dizem. Então, essa é uma grande oportunidade. Vai ter aí desconto de até 80%. Então, as pessoas têm mesmo que aproveitar lá da agência, do Estado. E aí, você pode, então, se dirigir a qualquer lugar desses que eu falei, nas zonas mais próximas à sua residência e fazer essa renegociação. Viu, Adriane? Até porque esse crédito já é um fortalecimento da economia. É uma forma de você conseguir crédito com juros baixos, reduzidos e facilitado. Agora, quando você atrasa, fica complicado conseguir, de repente, estender esse benefício ou até se encaixar em outras campanhas. Então, é melhor se preparar, resolver essa situação e aproveitar esses descontos que são bem altos. Obrigada, Juliana, pelas informações. E aqui em Manaus, a Marinha abriu as portas dos navios usados em operações. A população pode conhecer os trabalhos dos rios e comunidades da Amazônia. Uma programação que comemorou a Batalha do Riachuelo. A exposição das embarcações é uma das atividades realizadas em comemoração ao aniversário da Batalha Naval Riachuelo, uma data magna para a Marinha. Foi aberta ao público a visitação de três navios da Marinha do Brasil, sendo o navio de assistência hospitalar Doutor Montenegro, o navio hidrossanográfico fluvial Rio Branco e o navio patrulha fluvial Amapá. Marcelo já foi a outras exposições, mas veio novamente e agora trouxe toda a família. É interessante que esse navio aqui, ele faz o mapeamento dos rios, né? Para a gente poder navegar com segurança, né? Maria Laura veio com os irmãos e os pais para prestigiar a exposição. Ela conta o que mais chamou sua atenção. Foi a sala de comando. E o que você aprendeu lá? Nós temos muitos equipamentos lá que são para o capitão e também tem para o que dirige. Já a Juliana, que é enfermeira, veio pela primeira vez conhecer de perto os navios da Marinha. Ela conta que está admirada com toda a estrutura que eles possuem para atendimento nos municípios. Eu achei bem legal. E a estrutura deles está melhor que a maioria dos nossos hospitais, né? Pela quantidade de médicos, de dentistas, partos que vocês fazem, né? Tem um mamógrafo aqui, então eles fazem mamografia. O nosso sistema de saúde na cidade não tem o que eles têm dentro de um barco. Ela gostou tanto dessa experiência que pretende trazer a família completa na próxima oportunidade. Até porque um filho ficou, que ele não pôde vir. Então se tiver, eu quero trazer ele também. E agora a gente traz dicas para as mamães. Algumas mulheres têm dificuldade de dar de mamar os filhos. E se você está passando por esse problema, saiba que tem ajuda especializada de graça na rede pública de saúde. Dar leite para Ana Vitória é o maior desafio que a Patrícia encontrou na vida de mãe. Nas primeiras semanas, a menina parou de sugar no peito depois que começou a usar chupeta e mamadeira. O jeito foi usar medidas alternativas até aqui. Para Valdo, o sofrimento também foi grande. A Maria Helena tem dificuldade em pegar o bico do peito e até enfrentou problemas de peso por não conseguir mamar. Eu vou esperar, vou com a pediatra. Então ela me aconselhou também a dar a mamar sentada, porque eu dava muito mamar deitada. Então ela falou que o sentado é melhor. E vai fazer 15 dias, sexta-feira, que a pediatra me orientou a dar a mamar sentada. Eu já vim pesar ela e ela conseguiu ganhar peso, graças a Deus. A Organização Mundial da Saúde aconselha a dar apenas o leite materno para os recém-nascidos por pelo menos seis meses. E saber a forma correta de amamentar pode diminuir e muito as dificuldades das primeiras mamadas, que costumam ser as mais doloridas para as mães. Então é importante que essa mãe se prepare desde o prêmio natal. E uma das técnicas que é super importante é a questão da pega. Como é que é a pega que todas as mães devem conhecer? Então a boca de peixinho, a auréola, aqui nesse caso aqui, deixa eu passar para cá, tem que aparecer mais a auréola em cima do que embaixo. E eu tenho que fazer a mão de C para introduzir o bico do peito, para que chegue no céu da boca e ele consiga fazer a sucção. Mas cada mãe tem seios e necessidades diferentes. E por isso, algumas técnicas alternativas precisam ser consideradas, conversadas com profissionais. Então é importante que essa mãe se prepare e que ela procure esse profissional para que ensine as técnicas. Existem técnicas para ajudar essa mãe com a mama grande, aquela que tem a mama muito grande, a mama pequena, o bico protuso, que é esse bico grandão aqui, né? Tem o bico plano, o bico invertido. Então essas são as dificuldades que as mães podem encontrar e que necessariamente elas precisam de outras orientações para que consigam ter sucesso na amamentação. Com as técnicas certas e paciência, amamentar pode se tornar cada vez mais fácil. Até a Patrícia, que nem imaginava que conseguiria voltar a amamentar tão cedo, se surpreendeu e conseguiu dar o leite materno para a Ana depois de quase um mês. Esta especialista alerta que nem sempre é um processo simples e é preciso muito preparo psicológico para as mães. Amamentar não é um processo natural, mas existem técnicas de amamentar. E essa mãe precisa saber que vai ter dificuldade no começo. Tem mães que não conseguem, que conseguem tranquilamente. E tem mães que têm bastante dificuldade. Então é nesse auxílio que a gente está aqui para ajudar todas que precisarem desse auxílio nesse momento. E como em todas as fases da vida da criança, os pais podem encontrar dificuldades, este Centro de Atendimento Integral à Criança, no bairro Alvorada, realiza até o fim do ano um ciclo de palestras. As atividades são gratuitas. Nós vamos estar sempre divulgando, nós divulgamos sempre nas redes sociais da secretaria e também a gente sempre coloca um aviso no início do CAIC, na porta de entrada do CAIC. Já estou pegando todas as dicas aqui. Agora vem comigo que a gente vai ao vivo, saber onde o nosso drone está nesse exato momento, ele que está sobrevoando a cidade. Nós estamos agora na Avenida Max Teixeira com o Torquato Tapajós. E aí o trânsito é bastante tranquilo nessa área da cidade, na Zona Norte. Você não percebe nenhuma dificuldade nessa área. Lá na frente tem a Avenida Torquato Tapajós e aí, portanto, a Avenida Max Teixeira. Agora sim a gente se aproxima da Torquato. Esse aqui é o viaduto da área, a passagem subterrânea que dá acesso à Torquato. E também para quem segue na Zona Norte da cidade não enfrenta dificuldades. Agora, para quem segue no sentido oposto, para quem pega a Torquato para ir para o centro, vai precisar de bastante paciência, porque o trânsito por lá está engarrafado, o que também é muito normal para o horário nessa área da cidade. Quem vem da zona para a Zona Norte, quem vai no sentido do bairro Santa Eteovina, Novo Israel, a própria Max Teixeira não enfrenta dificuldades. Agora, no sentido oposto, para quem segue rumo ao centro da cidade, tem dificuldade, sim, bastante nesse horário. Quem está saindo de casa já se prepara para ter paciência por conta disso. Algumas pessoas utilizam, para quem vai para a Zona Norte ou Leste, seguem até pela Zona Norte mesmo ali, pela Avenida Margarita. Outras pessoas utilizam a Avenida do Turismo, mas para quem vai encarar a Avenida Torquato Tapajós, vai enfrentar lentidão nesse horário. Nessa manhã de segunda-feira, trânsito bastante intenso. E daqui a pouco a gente mostra o trânsito em outras áreas da cidade, para você que está acompanhando o Manhã no Ar. Porque agora a gente faz uma pausa e daqui a pouquinho eu trago as informações sobre esportes. Saiba como foram as partidas, as duas partidas das seleções brasileiras que estiveram em campo ontem. E ainda, saiba como se inscrever no Peladão 2019. Os detalhes eu trago já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho